A CIDADE NO BRASIL Me encontra, me pede pra eu te pôr, me encontra, me olha que eu já te vi, eu tentei telefonar, me retorna quando der, viu? E me encontra Caminho pelo mapa de ponta a ponta, eu corro pro mar só pra te ver No som do dicionário impossível, o meu vocabulário é pra te ler No rádio tudo soa tão estranho, te escuto na voz de algum qualquer Saudade parece nem ter tamanho, o mundo sem ti nem vi nem é Me encontra, me pede pra eu te pôr, me encontra, me olha que eu já te vi, eu tentei telefonar, me retorna quando der, viu? Não sei por que você parece o meu odiar Pra cada verso eu, em cada risa meu tenho você Não sei por que você parece o meu odiar Não sei por que você parece o meu odiar, me olha que eu já te vi, eu tentei telefonar, me retorna quando der, viu? Não sei por que você parece o meu odiar eu te dia Não sei por que você parece o meu odiar Não sei por que eu criei Obrigado.